Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos, sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos, nesta que é 36ª temporada, faço isto desde 1783, antes fazíamos só por carta e em que eu enviava para todos vocês, agora já temos câmaras. Muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, se estão a ver isto no YouTube, deixem o seu like e cliquem no sininho, ativem a notificação e passem as conversas aos vossos amigos, vocês estão a ouvirem uma conversa e pensam, epá, isto fez-me lembrar aqui do Zé Manel, deem a conversa ao Zé Manel, porque se calhar vai-lhe fazer sentido de alguma maneira. A pessoa que está aqui comigo hoje, já a conheço há algum tempo, temos, eu gosto de pensar que temos uma ligação porque, apesar de não nos vermos muitas vezes, criámos logo empatia. Ou então sou só eu, se calhar, sou só eu é que tenho. E, epá, não me vou adiantar mais, é a Belinha, Isabel Silva. Obrigada. Obrigada a ele. Estava a ver que nunca mais me dizias nada. Epá, não é verdade. Pelo menos eu senti isso, quer dizer, criou assim uma empatia quando nos conhecemos. Sem dúvida e é muito giro isto porque nós, a nossa relação ficou melhor no dança. Pois foi. No dança, juntamos aquele programa. Que merda. Não foi nada. Eu odiei. Não, desculpa, mas foste incrível. Epá, sim, mas tanto que agora tu foste ao... Ou dança comigo, da RTP. Ou dança comigo, da RTP. E convidaram-me também para ir e eu disse, ah, claro que não. Mas devias ter ido. Não, eu disse quanto muito só o júri. Mas sabes porquê? Porque aquilo é uma oportunidade. Sabes que eu, por acaso, fui ontem lá e eu, quando danço, é uma oportunidade para sonhar. Porquê? Tu vestes-te daquela maneira. Mas é giro. Aquela maquilhagem, o palco, as luzes. Quer dizer, e as pessoas podem pensar, ah, mas quando tu apresentas um programa igual. Não, não é igual. Porque ali é um conto de fadas. E assim, aquilo não me paga as contas. Aquilo é mesmo para eu me divertir. Portanto, eu vou... Tu, claro que vais com aquela tensão, mas vais descontraída ao mesmo tempo porque aquilo é mesmo para desfrutar. Mas isso é que eu acho piada em ti, pá. É que tu és capaz de ver sempre o lado positivo nas coisas. Todas. É um trabalho diário. Mas isso eu acho muito a piada porque tu vês isso, apesar de não seres bailarina, mas tu tiveste ginástica rítmica, não? Sim, eu sempre gostei de dançar. Eu acho que eu na barriga da minha mãe já andava ali, pimba, 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 pimba. Pronto, não era a minha cena, mas mesmo em coisas que eu gosto, eu estou sempre, agora já nem tanto, mas eu estou sempre muito mais preocupado com o stress e o que pode correr mal do que propriamente com a cena fixa. Certo. E sabes que ontem, por acaso... Isso é muito engraçado. Eu ontem estava a falar até com o Ricardo, que foi um dos concorrentes, e estávamos ali a trocar algumas impressões. O Ricardo é o chefe daquele hotel, o chefe do restaurante. Já não me lembro do hotel. Do Yetman. Yetman, exatamente. E portanto, e é normal, ou seja, ele na verdade, ele estava nervoso e estava ali com algumas incertezas, inseguranças. E eu também. Mas eu não as demonstro. Mas não demonstras porquê? Não. E por uma razão muito simples. Ou seja, eu partilho, mas se eu estiver a demonstrar, eu estou a dar importância àquilo e eu estou a alimentar a minha mente em relação àquilo. Portanto, ok, eu aceito que está aqui. Ok, faz sentido, sim. Imagina, eu estava ali a dizer isso. E eu, oh Ricardo, estás a olhar para mim, estás uma vez super bem disposta e pensas, ah Isabel, Isabel está sempre na boa. Não, não está. Eu faço, é, um trabalho mental, porque eu também tenho momentos em que duvido e há momentos que eu tenho muita confiança e depois parece que há ali uma altura, não sei, alguma coisa acontece. Parece que já não sabes fazer os movimentos, parece que já não sabes por onde é que te vais virar. E antes de começar não acontece aquilo. E se eu me esqueço de tudo? E se eu me esqueço de tudo agora e dá-me uma branca? Claro. E se acontece-me? Eu ainda me lembro ontem, quando eu estava com umas penas, antes de começar a dançar samba, e eu começo a ouvir o meu nome, Isabel Silva, Edgar e não sei o que é eu. Imagina. Agora, o que é que eu faço? É isso que eu estava a dizer, oh Ricardo, Ricardo, eu sinto exatamente o que tu sentes, mas eu não alimento o lado, o demóniozinho. Eu aceito que ele está ali, o demónio, ele está aqui ao meu lado, eu sei que ele vai continuar aqui, mas eu não me abraço, oh demónio. Eu penso, ok, tu estás aqui. Diz-lhe assim, anda a dançar comigo? Uhul! É tipo isso, eu digo assim, ok, eu sei que é normal eu sentir estas coisas, porém, eu sei que ensaiei, eu sei que eu amo dançar e eu sei que se eu deixar fluir, a coisa vai. Há um livro muito interessante do... Ai, como é que ele se chama? Tu tens que o convidar um dia para vir cá? Eu não o conheço pessoalmente, que é o Miguel Vicente Clemente. Ah, sei que, sim, 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 sei que é. Ai, eu não sei, eu gosto tanto daquela pessoa, eu adoro aquela pessoa. Sim, sim, já falámos para vir cá, sim. Ele tem que vir cá, eu acho que ele é tão interessante. O livro dele diz, eu nunca li, mas quero muito ler, que é, não forces, a vida flui. E então é verdade que é, não alimentes os demónios, deixa fluir. E isto é um trabalho mental que se faz, que é, eu não quero estar insegura. Mas de certeza que já afastaste esses demónios muitas vezes e às vezes as coisas correm mal à mesma. Exato. E tenho outra, uma coisa que a vida me tem ensinado, muito interessante, que é... Eu não estou, desculpa, eu não estou a dizer isto no sentido de que não serve nada. Quando te acontece isso, o que é que tu fazes? É isso, eu acho que faz todo o sentido, porque estás a falar de coisas que todos nós sentimos. Claro. E eu acho que às vezes as pessoas ainda sofrem mais porque acham que são só elas a sentir aquilo. Por isso é que é muito interessante quando nós partilhamos a nossa coragem, a nossa força, a nossa vulnerabilidade e as nossas incertezas. Eu acho que temos que partilhar porque, pelo menos a mim, quando eu partilho isso, eu ganho mais energia que eu penso, afinal não sou só eu, afinal são os outros. Pois, claro, por isso é que eu faço isto. Claro. Bem, isto é ótimo. Vais a ver, eu adoro. É para nós podermos falar destas coisas. Agora, eu acho que há uma coisa que é fundamental, que é, eu permito-me aceitar a minha falha e ver aquilo como um processo de aprendizagem se eu sentir que eu fiz tudo o que estava no alcance. ou seja, eu até posso chegar ali à pista de dança e enganar-me e aquilo até pode correr mal. E eu, claro, que vou ficar triste e tenho que me permitir a ter aquele momento de luto que é Que merda! Fogo! Porquê que eu não fiz aquilo? É normal, deixa sentir, deixa a cena vir, deixa mandar tudo para fora. Mas eu tenho que ter a clara noção antes de entrar para ali que é, as coisas até podem correr mal. Mas tudo o que dependia de mim, os ensaios, o meu descanso, a minha relação com o Edgar, que era o meu bailarino, ou seja, o respeito, tudo, tudo o que estava ao meu alcance eu cumpri. Agora, há variáveis que eu não vou conseguir controlar. Sim, mas se tu pensares, se tu fores com a ideia de que não fizeste também tudo o que estava ao teu alcance e se a coisa correr mal, também pode ser apaziguador. No sentido em que, se aceitares isso, ok, é normal que tenha corrido mal, eu não fiz tudo, podia ter feito muito mais. Pois, mas eu ainda não aceito. Mas imagina que está acontecendo. Porque eu e penso, para que é que eu fui? Sim, mas imagina que tinhas um problema qualquer e tinhas adoecido nos últimos dois dias de ensaio. Uma merda qualquer. Ok. Vamos a ver. Aí há outra coisa muito interessante que é, então porquê que eu fui? Eu estive doente e mesmo assim eu fui porque, sei lá, porque me pediram para eu ir, eu não queria ir, mas tanto insistiram, ok, eu senti que, bom, eu vou, não vou forçar. Eu vou na mesma. Eu acho que quando isso acontece é porque há sempre uma mensagem por trás disso. Nós temos que estar atentos aos sinais. Sim. Eu acho que nada acontece por acaso e eu acho que tudo o que nos acontece na vida tem um propósito. Ou pelo menos podes lhe dar um propósito. Sim, e às vezes tu nem entendes. Tipo, porquê a mim? Porquê que isto não correu bem? Porquê que eu dei tanto e isto não correu como eu desejaria? Porque se calhar aquela experiência é um meio para tu chegares ao sítio onde tu verdadeiramente, onde tu realmente tens que estar. Bem, eu acredito muito nisto. Sei lá, por exemplo, eu ontem participei no Dança e fui à final com o Tiago. Opa, o Tiago Dança, esquece. E tu não pensaste quando viste na final com o Tiago e pensaste, ei, eu vou ganhar na boa. Não, não pensei porque eu estive com ele e vi os ensaios dele. Coitado do Tiago, estou brincando. Não, mas o Tiago tem uma noção de ritmo, tem um acting. Sim, ele é muito engraçado e tem um bom acting, sim. E dança bem. Não, tu tens que ver mesmo. E isto para dizer que... Já nem sei o que é que é. Estavas a dizer que chegaste à final com o Tiago, não é? Sim, eu cheguei à final com o Tiago. Ah, ok. E cheguei à final e eu estava mesmo contente porque eu vi ali, estavam ali duas pessoas também, os outros concorrentes também eram excelentes, mas estavam ali duas pessoas que realmente queriam estar ali, gostavam de dançar e que desfrutavam da jornada. O Tiago curte enquanto está no palco. Isso é incrível de se ver. E eu também amo dançar e, portanto, é mais uma oportunidade ir à final com ele, mais uma oportunidade para dançar. E o Tiago foi vencedor e vai agora à final. E eu, honestamente, eu fiquei super contente por ele. Tivemos conversas incríveis durante a semana. Nasceu ali uma bonita amizade. Já combinamos de ir dar uma corrida e um mergulho no mar, porque ele passa por mim no pardão e vem menos vezes. E eu penso assim, pois, porque se calhar o Tiago tem que ir ali à final. Eu tinha que o conhecer. Eu hoje estava a correr de manhã a pensar nisto. Eu tinha que o conhecer e, se calhar, daqui, eu tornei a ativar contactos e tornei a ter conversas com pessoas que já não tinham imenso tempo, porque isso aconteceu. Eu voltei a estar com pessoas que já não estavam há muito tempo. E foi tão incrível que eu penso, eu daqui vou tirar também experiências que, se calhar, vão se ver mais à frente. E, se calhar, podiste ter só pensado, foda-se, não fui à final. Exato, porque eu acho que isso é redutor. Sim, ou seja, é isso que tu estás a dizer. Tu podes, o que estávamos a falar, tu podes dar um objetivo a tudo aquilo que tu quiseres. Em um sentido, não é? Em um sentido. Imagina, por exemplo, tu estavas a dizer ah, fogo, não me apanham mais. Estou a dizer, não me apanham mais na dança. Não me apanham. Não, mas, ou seja, mas se calhar não tiveste uma experiência. Não sei. Não, mas lá está. Mas é, não é para a experiência ter sido má. É uma coisa que, para mim, não faz mesmo sentido. Estás a perceber? Ora, pronto. Mas foi, foi uma experiência boa. Saíste da zona de conforto. Ah, sim. E deu-me muita coisa. Eu tenho perfeita noção. Não foi tipo, ei, fogo, só... Não, deu-me, deu-me muita coisa. O que é que te deu? Pá, olha, primeiro deu uma... uma... apresentou-me a um tipo público que não me conhecia. Em termos profissionais, não é? Apresentou-me a um tipo público que não me conhecia. Foi um elemento de projeção. E em termos pessoais, eu nunca gostei de dançar e sempre fui muito desengonçado. E depois sou muito alto também, não é? Mas, por outro lado, eu, nos ensaios, eu apliquei-me e eu consegui perceber que conseguia fazer determinadas coisas e houve ali uma ou outra dança que eu posso dizer que me diverti. Agora, vê como isto é interessante. Agora. Se volto, não. Mas imagina, aquela experiência se calhar aconteceu por esta razão que é as pessoas têm que conhecer uma pessoa como o Morraninhos com esta dimensão. Ah, sim. Estou-te a perceber, sim. Porque, ou seja... Sim, sim. Eu recebi muito essas mensagens de tipo, eu dei esperança a muitos pés de chumbo. E não é só isso. Imagina, mesmo o trabalho que tu fazes hoje que é tu tens o teu lado de humor mas depois tens um lado muito ligado ao desenvolvimento pessoal se calhar aquele momento do dança foste às massas chegaste a mais pessoas e agora tu podes cumprir o teu propósito que é as coisas que tu fazes alcançando não estando só num nicho e alcançando mais pessoas e depois criou-te alguma disciplina e método que tu se calhar hoje podes aplicar a outras áreas da tua vida. Estás a ver o incrível? Sim. Sim. É, eu acho que é esse sentido. É tu conseguires tu consegues criar elas de ligação com tudo aquilo que te acontece. Tudo, olha os sinais estão sempre aí ainda hoje eu fui correr e eu fui correr para a praia de Passos de Arcos ali aquela zona e eu normalmente corro sempre no campo grande agora por uma questão de logística ou na zona de Algés mas hoje porque tinha que gravar uns vídeos parado bem e eu decidi não vou correr para Passos de Arcos e até acordei cheia de dores nas costeiras cansada e tal mas eu não queria ir mas alguma coisa me dizia vai estás a ver eu não queria vai então não forces a vida flui então tipo eu não quero ir mas se eu tenho uma intuição a dizer vai pronto eu vou e era para ir para Caxias mas depois como tinha que dar a volta e depois ia apanhar trânsito fiquei ali na Praia de Passos de Arcos e eu pensei porquê que o Universo hoje me está a trazer para aqui eu a pensei vai lá fui eu correr 50 minutos então permitir-me permitir-me estar atenta a eu vai acontecer aqui qualquer coisa e eu fui correr low profile na boa estava uma temperatura incrível e 4 ou 5 pessoas que eu estava a correr eu olhei para a cara delas e sorriram para mim e eu exato opá juro-te eu às vezes estou a correr e penso e penso esta pessoa tinha que estar a sorrir para mim tipo pôs-me bem disposta outra disse bom dia belinha e eu ok depois comecei assim a olhar praia surfistas eu uau ganda vibe comecei a sentir uma vibe tipo diferente não sei explicar depois dei a volta depois começa a chover mas uma chuva que até era uma frescura para a minha cara e eu estava a adorar aquilo tal acabei de correr já tinha a Rita que é a repórter de imagem que trabalha comigo à minha espera só que de tanto estava a chover tanto e sai uma rapariga do carro com um guarda-chuva a dizer brasileira a dizer olha eu posso ajudar-vos eu sou fotógrafa eu não vou começar já a pedalar e se vocês quiserem eu posso dar-vos uma ajuda e eu ah pá mas eu ainda vou demorar ela não faz mal fomos com ela para a praia ela esteve ali a ajudar-nos entretanto começa a haver sol gravamos o conteúdo tivemos ano de tempo para a conversa com ela ela tem uma história de vida incrível atleta está a viver há cinco anos em Portugal contou uma história de vida dela toda ficamos amigas fiquei com o número dela vamos agora marcar um uma corrida e um mergulho uma corrida e um mergulho já é que leva o Tiago também olha mas não estás a perceber e tivemos ali mas ela tem uma vibe e também é fotógrafa vimos lá ali uma série de projetos tivemos amanhã toda antes de vir para cá mas isto só para dizer o quê que eu estava a dizer assim pá e depois começa a ficar sol e eu fui mergulhar e eu assim uau tipo olha o que é que aconteceu hoje aqui realmente a natureza é incrível a gente apanha um bocadinho de sol a gente conecta-se com o mar nós estamos atentos aos sinais e tudo de bom acontece há pessoas a sorrirem para nós há pessoas que querem falar connosco tipo ela eu podia lhe ter dito não, não, não é preciso obrigada ah não, mas eu quero ajudar não, pode ir embora não é preciso mas não eu permiti eu deixei ela veio ter comigo eu deixei que ela interesse sim e as pessoas às vezes não é? quando um estranho te aborda mas isso acontece já falei disso aqui eu quando ainda aconteceu este fim de semana eu fui para o Porto tive um trabalho fui para o Porto não, não sei para onde é que fui já não sei para onde é que fui para um sítio qualquer mas levei um carro de serviço às vezes eu peço quando são viagens muito longas peço um carro de serviço e então aí não tenho via verde vou à portagem e paro sempre onde estão pessoas não paro nas máquinas eu também paro sempre e eu digo e é engraçado e eu viro-me para a pessoa e digo então, bom dia como é que está a correr o dia? e as pessoas ficam há uns que ficam meio atrapalhados não estão habituados e isso é muito curioso e tu criaste há uns dias dei boleia a uma miúda que eu ia buscar as minhas à escola e aquilo o caminho ainda é longo até à povoação e eu percebi que a minha miúda devia estar aí para esse sítio e eu parei o carro e perguntei queres boleia e sabes as pessoas ficam e depois ficam surpreendidas por duas razões porque a primeira é pedir boleia e depois é um gajo que supostamente elas conhecem claro mas também é bom porque ok ele não vai fazer nada de mal isso sabe lá se calhar fosse ele estar a usar uma estratégia não mas se ele fizer quer dizer mas foi muito giro e é isso que tu sentes essa conexão com as pessoas porque não é o fazer uma boa ação simplesmente é tu sentes a pessoa a miúda entrou no carro ficou claramente contente porque lhe tirei ali ela foi chegar mais cedo a casa e fomos a conversar um bocadinho e tu criaste uma ligação e nós estamos cá quer queiramos quer não para criar ligações uns com os outros sem dúvida e eu digo-te eu estava a entrar no carro hoje depois daquela conversa e estava a pensar isso foi que eu estou muito contente mas isso lá está porque tu estás atenta porque é aquilo que estávamos a dizer porque qualquer outra pessoa que viva e eu podia-me colocar nesse lote de pessoas que em alguns momentos vive mais embranhada na sua cabeça até podia ir correr mas se calhar falhava metade desses estímulos é isso e é ou seja por exemplo a corrida em particular que é uma atividade física que eu me dedico e que gosto bastante odeio mas a gente tem que fazer o que ama mas sabes que eu no outro dia fui correr foste e então porque apeteceu-me e lá está apeteceu-me assim eu não gosto de correr mas hoje está-me a apetecer e até pensei vou fazer uma coisa gira vou fazer mais tipo trail lá pelo meio dos coisas e vou a casa passo por casa de um amigo meu vou lá beber um copo de água no processo e depois volto e volto opa e então fui pá claro que eu comecei a correr eu comecei logo os primeiros os primeiros metros foda-se como é que eu me fui meter nisto mas eu até eu sinto isso claro mas depois fiz pá porque aquilo é muito a subir e a descer tem muitas diferenças de altitude pá mas foi muito giro porque lá está cheguei a casa dele estás aqui eu bebi um copo de água falámos um bocadinho lá está criámos essa ligação e voltei para casa pá e foi fixe é isso eu acho que e a corrida tem outra coisa que é como qualquer desporto como qualquer coisa que é nós só começamos a tirar prazer das coisas quando nós investimos tempo a melhorar a nossa técnica o grande desafio da corrida e a vez desculpa te interromper não lembrei e quando porque isso implica isso vai fazer com que tu também vejas a evolução claro e isso é o que te estimula exatamente porque a corrida é um desporto muito democrático e então porque pegas na sapatilha e vais tu não precisas pedir permissão a ninguém e por ser tão democrático exceto se estivesse preso obviamente mas mesmo assim mesmo preso podes andar ali às voltinhas mas a verdade é esta como é um desporto muito democrático qualquer pessoa pega na sapatilha e vai e as pessoas esquecem-se que para correr com prazer há técnica quando vês um kip shog que é o recordista da maratona a correr ele parece que está a voar aquilo é lindo ele quase nem bate com o pé no chão eu digo que eu amo correr porque é o único meio que me permite ter a sensação de que estou a voar mas para conseguires isso o pé tem que bater pouco no chão tu tens que sentir que a perna está forte mas eleva ao mesmo tempo tens que sentir um core ativo tens que sentir que para arranca para arranca das velocidade abrandas um bocadinho e a tua caixa está boa e só se faz com técnica e com disciplina e com treino e portanto o meu objetivo é ser mais económica a correr e eu adoro todo esse trabalho de performance que eu faço diariamente na minha vida porque me ajuda a correr de uma forma prazerosa as pessoas não gostam de correr porque não investem tempo claro não é o meu core exatamente não é o meu treino mas porque é outra coisa e está tudo certo agora o que é que eu acho eu acho que colocar o corpo em movimento seja através da corrida seja uma caminhada seja uma aula de yoga privilegiar os alimentos que equilibram as nossas emoções que é comer o mais simples possível de uma forma natural sem merdinhas sem químicos sem nada é saber que aquilo que está ali é puro não é portanto isso contribui para equilibrar as nossas emoções escolher o melhor alimento que queremos colocar cá dentro acho que um sono reparador estarmos com pessoas que têm uma frequência igual à nossa e que estimulam a nossa melhor versão que é aquelas pessoas que nos incentivam a ir mais além a enfrentar os nossos medos os nossos receios mas com autocompaixão tipo mas calma continuo a gostar de ti eu acho que se tu praticares esses hábitos diariamente isso dá-te clareza dá-te leveza e dá-te capacidade para estares mais focado e para entenderes a tua verdadeira dimensão neste mundo e isso faz com que tu estejas mais atento aos sinais e eu hoje estava muito atento aos sinais e tenho estado muito atento aos sinais porque eu realmente diariamente eu levo muito a sério a minha alegria é isso que eu acho que eu vejo em ti eu adoro ser alegre eu amo ser alegre mas já tiveste momentos em que não foste e quando eu não estou alegre eu fico triste por não estar alegre e tento perceber porque é que eu não estou alegre está tudo certo eu aceito porque nós estamos ainda ontem eu estava a dizer isto ao Ricardo que é nós somos alma matéria e espírito e realmente o espírito para sentir alegria tristeza paixão tesão gula ele tem que estar num corpo não é? pois por isso é que é incrível esta junção agora também não podemos deixar que o corpo mande no espírito então o que é que nós temos que fazer? ter uma boa frequência ter uma boa energia diariamente como é que te fazes isso? com estes hábitos que é para haver sempre um equilíbrio entre o espírito e a matéria estás a ver? tu te és super arregrada não é? e quando tu consegues isto vem a alegria quando tu consegues equilibrar o espírito com o corpo pá tu estás sempre bem alegre com coisas simples e a sensação é tão boa e quando eu digo alegria é sobes e descescadas e estás a sentir power olhas ao espelho gostas do que vês aceitando a pessoa que tu és tens vontade de ouvir os outros tens vontade de relacionar com os outros e este estás desperto para tudo só é possível se tu implementares diariamente na tua vida hábitos que te vão inspirar e que te vão nutrir e quando tu aplicas isto de uma forma consistente por isso é que a disciplina é fundamental eu adoro ser disciplinada adoro regras isso é que me faz ter alegria e conseguir pensar 360 e conseguir perceber que o universo está sempre a colocar-nos coisas boas à frente nós é que às vezes não as estamos a ver porque andamos embranhados na sociedade ou andamos tipo a comer mal a dormir mal a relacionar-nos com pessoas que não têm nada a ver connosco e depois andamos desfocados e depois e aquelas pessoas que dizem que estão a ver isto ou a vir e a pensar isso é ela porque tem tempo livre porque vive sozinha pois não não senhor porque assim como em tudo na vida eu tenho momentos em que me sinto só e tenho aliás eu cheguei ao final deste ano de 2022 com uma profunda exaustão mental que eu pensei eu estou com burnout tanto que eu fui ter como uma psicóloga e eu disse olha eu estou a sentir isto isto e aquilo e tal não sei o que e portanto e chegamos ali à conclusão que falha de memória não tinha vontade de sair da cama porque eu não fiz um equilíbrio em 2022 entre a minha vida que era a minha vida profissional e um bocadinho a minha vida pessoal eu estava a cuidar pouco de mim no sentido de apá mas não me estava a valorizar como mulher não estava a desfrutar não estava a relacionar-me com a vida de uma forma leve eu estava muito focada nos projetos também tinha o peso da responsabilidade da equipa que estava a formar mas tudo bem também faz parte também faz parte da vida assim é o quê? é o quê? é e aliás eu costumo dizer eu gosto muito de seguir o Joel J um brasileiro ele tem um podcast também e ele fala muito de alta performance e ele diz uma coisa que eu revejo muito naquilo que é há três coisas que nós não podemos inverter a ordem primeiro saúde depois família e depois trabalho nunca inverter a ordem isto é o mais importante agora pois é como é óbvio é o que ele diz pô cara ele às vezes é falar ele é muito engraçado há momentos em que o trabalho às vezes está a seguir à saúde e está tudo bem tens é que pôr um prazo ok eu sei que agora tenho que me dedicar porque este projeto tem que arrancar eu agora preciso a questão das metas é muito importante ou seja até ali eu sei e aquilo dá-me mais motivação porque eu sei que até ali eu vou estar mais focada naquilo mas depois é preciso voltar ao equilíbrio e voltar à base que é saúde família trabalho pronto agora como é óbvio faz parte da vida ao desequilíbrio e eu tenho vezes que tenho fome emocional que estou mais deprimida que estou mais triste que não acredita em mim que tem algumas inseguranças tem quantas vezes eu não sinto isso mas é nessas alturas que eu digo não caraças agora é que tu vais continuar a correr e a preparar-te para maratonas porque isso vai-te obrigar a ter foco agora é que tu vais não vais ter em casa nada que te vá fazer ratar não vais ter merda em casa não só vais ter comida do bem agora é que tu vais te deitar ainda mais cedo e agora é que tu tens que ir correr na rua portanto é nesses momentos que eu estou mais em baixo que eu digo agora é que eu tenho que ter consistência nos hábitos simples já faz assim sim sim eu próprio que não tenho isto é uma luta diária pá sim mas eu percebo quem diz a história e temos que ser sinceros quando tu vives sozinho é mais fácil quando não tens pessoas em casa há-te ter os prós e os contras como em tudo na vida mas o por exemplo no meu caso com as miúdas eu tenho que tratar de mim e tratar delas mas isto não implica isto não deixa de ser uma desculpa para eu não me organizar de outra maneira por exemplo desculpa é que eu levanto-me imagina eu levanto-me por volta das oito mais ou menos elas levantam-se também às oito e preparamos tudo e muitas vezes eu posso poder me levantar muito bem às sete e treinar logo das sete às oito se eu quisesse mas depois às vezes a miúda pequenina como hoje acordou-me a meia-noite e pai uma hora com ela no quarto dela a tentar convencer a dormir e isto baralha logo aqui os sistemas mas ainda assim eu acho que se nós quisermos conseguimos encontrar aqui um um meio certo e há outra coisa também que tu disseste agora que é tu estás muito focado nas tuas coisas agora eu vou-te dizer eu Isabel que estou de fora olhar para ti para a tua família quando fui a tua casa quando fomos lá quando fui a almoçar tu tens coisas que eu tenho saudades de as ter tu podes ter saudades de coisas que eu tenho sim claro pois ela vive sozinha isto e aquilo mas tu tens coisas fantásticas que é tu desligas do trabalho uma determinada hora e permites-te a beber aquilo que para mim é a base desta vidinha que é o amor sim tens as tuas filhas que te dão coisas incríveis eu vivo no meu teu um eu sou uma pessoa feliz sou uma pessoa feliz e luto por isso mas eu vivo sozinha não me sinto só mas eu vivo só com o Caju e às vezes eu gostava de ter a minha mãe à minha beira de ir ter com ela estou numa fase tipo também tenho às vezes saudades de um conforto mais familiar que não que não tenho percebes? sim olho para a tua casa e digo pô vocês também queriam já ter a minha casa vivo não ter um alugado há tantos anos tipo sabia-me também precisava de me dedicar mais a isso depois olha o que fiz tipo a relação que o Raminhos tem com a Catarina tipo são partners estás a ver essa ela tem mesmo admiração por ele ele tem admiração por ela ajudam-se um ao outro tipo é uma relação muito bonita ver a vossa casa tipo tudo coisas que eu olho e digo assim ai também quero tanto um dia ter isto e ainda não tenho mas isso é verdade o que tu dizes e eu tenho essa noção eu acho a tua casa incrível achaste as tuas filhas lindas e acho que tu tens coisas na tua vida fantásticas só que às vezes estás tão dentro do teu mundo que aquilo já é normal claro mas o que tu tens eu vou-te dizer eu gostava de ter esse amor todos os dias queres casar comigo? bora eu acho que a Catarina não se importa vamos nos três não, mas em sabes eu sei, eu sei e percebo e eu e a Catarina falamos muito nisto também porque nós não trocávamos a vida que temos mas sentimos também às vezes vemos pessoas amigas que estão sozinhas e que têm tempo para ver uma série ou para ter tudo certinho nos seus horários e temos inveja disso mas pá sim mas lá está é o que acontece mas quando tu amas e fazes o que amas depois cedes por exemplo eu tenho estas regras e eu tenho esta premissa fazer o que amo e portanto eu tenho esta disciplina e é assim que eu sou feliz eu gosto eu aceito-me como sou e acho que sou uma mulher feliz e às vezes às vezes dizem-me assim pá Isabel tu nunca vais encontrar ninguém que se encaixa em ti eu acho que não é assim que as pessoas têm que olhar que é também me diziam isto em relação ao Caju tu nunca vais poder ter um cão porque o cão é uma prisão e tu vais ter que ceder mas quer dizer tudo o que tu escolhes na tua vida implica cedências tu tens é que escolher coisas que tu gostes e que tu queiras verdadeiramente e que te proponhas a ceder claro porque depois tu nem estás a ceder ou seja claro que tu cedes mas cedes porque te vai agregar valor em alguma coisa sim e eu imagino eu saio daqui encontro o homem da minha vida sinto ali uma cena inacreditável porque eu adoro viver cenas na sua intensidade seja a correr seja nas paixões seja no trabalho eu gosto até de viver a cena com intensidade então se eu encontrar alguém e se eu amar verdadeiramente aquela pessoa é pá se no dia a seguir eu não vou acordar cedo para correr porque me vou permitir a fazer algo incrível com a pessoa que eu amo quer dizer está tudo bem eu não sei agora a minha vida é assim à medida que a vida vai avançando eu vou permitindo que o amor entre das mais diversas formas e vou fluindo pá agora sempre com esta disciplina que é o meu foco é a alegria é a coisa mais séria da minha vida eu só faço o que amo pronto isto é a minha regra mas no trabalho também? também já não fazes fredes? não nunca nunca fizeste deves ter feito repara o frede já fiz coisas o frede também implica cedência e o frede tem uma coisa que é também é bom fazer isto porque estás a trabalhar crenças limitantes em ti estás a tipo ai eu não quero fazer isto mas vais fazer vais educar a tua mente a seres humilde a engolir-se às vezes um sapinho que é importante e a conseguires e depois que conseguires fazer vais dizer poças ainda por cima fiz bem feito agora o que eu não permito é fazer alguma coisa que é contra os meus valores pois isso é diferente estás a perceber? por exemplo às vezes chateava-me na TV e está sempre a promover 760 mas eu pensei ok mas se vou ter que o fazer porque assim é eu vou fazê-lo com coração e com paixão porque realmente deste prémio sai a alguém então eu vou fazer isto com amor e tal e tal e tal e pronto e está tudo certo alguém me irrita eu agora já penso assim esta pessoa irritou-me e está-me a obrigar a fazer isto mas porquê que eu me estou a irritar com esta pessoa? ah sim o que é que ela tem claro para eu me deixar irritar com o quê? é um espelho? o que é que eu vou ter que trabalhar em mim para o que vem de fora não entrar? o que é que eu tenho que trabalhar em mim para não me deixar levar tanto por aquela sensação portanto isto para dizer o quê? eu acho que tudo claro que também tenho momentos que me custa mas eu acredito nisto tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito tem uma razão de ser mesmo quando é uma determinada pessoa uma coisa que nós achemos que é negativa aquilo é para nos ensinar alguma coisa lá está é uma questão de perspectiva de mindset sim mas quem não acredite nisso até de um ponto de vista mais esotérico ou whatever não interessa é psicologia é o foco que tu metes e o mindset que tu colocas na coisa não tem nada a ver se tu partes uma perna tens duas hipóteses ou passares de seis meses a lamentar-te que estás engessado ou passares seis meses a pensares o que é que tu consegues melhorar com aquilo e trabalhar a tua resiliência a tua capacidade de estares bem enquanto não estás bem etc e agora olha outra coisa olha aquelas pessoas não sei que às vezes desejam mal olha aquela não sei o que aquelas pessoas ou que falam mal e que desejam mal eu continuo a achar que não há pessoas más quando eu vejo alguém assim uma pessoa sei lá quando sinto que há uma pessoa profundamente invejosa ou que está sempre a falar dos outros ou que isto ou aquilo sensações que nós não estamos eu penso sempre ai aquela pessoa não está bem claro é o que eu penso ela não está bem e eu até gostava de ajudar então de certa maneira quando eu me deparco há pessoas que se cruzam no meu caminho que eu sinto que são assim que são assim e eu tento porque também é o nosso objetivo é como é que eu posso tentar demonstrar-lhe não é às vezes numa conversa pode ser uma atitude mostrar que aquilo não é o caminho não tem que lhe falar não tem que verbalizar não dá leições de moral não tem que verbalizar mas é as pessoas entenderem que quando nós estamos muito tempo a falar dos outros da vida dos outros é porque não queremos pensar em nós porque dói porque às vezes temos algumas coisas que temos que melhorar em nós mas custa pensar e às vezes isso até é um processo inconsciente a parte das vezes é inconsciente e porquê agora pensa nisto Raminhos porque as pessoas não dedicam tempo assim olha como isto é perigoso é inconsciente como é que as pessoas não têm noção que estão a falar mal que estão a dedicar-se muito à vida dos outros o que é que elas estão a fazer na vidinha delas para não conseguirem ter o discernimento para pensar e eu não estou bem eu tenho que me tratar o que é que as pessoas já andam a fazer ou o que é que não andam a fazer as pessoas não andam a dormir bem as pessoas não andam a comer bem as pessoas não andam a pôr o corpo em movimento as pessoas não andam a treinar as pessoas não andam a apanhar sol as pessoas não andam não estão a fazer a conexão com a natureza as pessoas estão num ambiente se calhar tóxico sim no trabalho e por isso é que as pessoas estão assim as pessoas têm que fazer um detox e um dia gostava de ter assim uma cena tipo podemos pensar nisso até tipo criarmos um um evento mas fazer uma coisa tipo com alguma regularidade tipo duas ou três vezes não sei que é não é nada daquela coisa dos raios retiros que agora não é aquele nome o nome já estava da lado mas na verdade não é bem um retiro é criar tipo fazer uma cena que é pode até dar trabalho no início como em tudo na vida não é primeiro estranha-se depois estranha-se mas tipo os pilares para uma vida feliz tipo ter uma vida feliz é simples é simples pode dar trabalho ao início mas é boeda simples então é tu teres um dia em que a gente promove isso tudo mas também só vão aparecer as pessoas que já estão ligadas para isso não porque é que foste porque é que foste a dança com as estrelas porque o meu agente obrigou-me e ele obrigou-te e o que é que isso que consequências é que isso teve teve aquilo que já falámos sim ora então vamos obrigar as pessoas é isso? não tu chegas a mais gente tu já não estás só no mês ah sim 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 tu chegas cada vez a mais gente e hoje começa hoje faz o evento uma vez e vai o teu grupo mas depois quando é bom isso dava para fazer em vez de sim um dia imagina um dia com dicas algumas dicas tipo de coisas muito simples de cozinha quando pudesses-me dar algumas atitudes mas a fazer conversas sim 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 conversas como estamos a ter aqui conversas como estamos a ter aqui sim eu por exemplo eu tenho uma cena que é pá eu adoro fazer isto bora acordar bora ver o dia nascer eu quero estar com as pessoas eu quero ver o dia nascer eu quero dizer-lhes o que é que eu estou a sentir e depois quero ou pode ser um trekking pode ser uma caminhada um dia pode ser uma corrida um dia pode ser uma atual de manhã a ver o dia nascer depois tipo um banho de água fria com uma mangueirada um mergulho no mar depois uma comidinha do banho um shotzinho assim de curcuma e gengibre que é mesmo para a imunidade ficar ao mais alto nível e depois vamos ter uma conversa bacana depois põe-nos um sonzinho uma música pá estás a ver pá bora fazer as cenas que a gente quer fazer estás a ver é tipo é uma cena mas podemos fazer isso tudo desde manhã nus? bem completamente tu sabes que eu ontem no dança dei por mim nisto olha o que nua estavas nua eu estava nua a trocar de roupa a trocar de roupa entre o samba e o tango estás a ver aquela asafama tipo baila rei de um lado mas isso não é nada que não tivesse um jeito no dança com as estrelas eu dei por está a doer a rei eu dei por eu dei por mim porque imagina faltavam 10 minutos para a minha atuação de tango e depois a minha meia não subia e tal e depois toda a gente a ajudar depois elas tiraram e quando eu dei por mim estou com os mamas ao léu e os bailarinhos a passarem mas ninguém olha claro pronto portanto é assim é na boa ainda hoje olha fui tomar banho e depois estava a ficar com frio e tirei o top mas sabes uma coisa estava ali com os mamas ao léu onde? em horas? em horas olha se estava lá nova gente está logo a correr da manhã velhinha de mamas à amostra velhinha enlouqueceu às 6 da manhã vi umas ervilhas umas ervilhas biológicas é o que eu digo pequeninas opá concentradinhas e era opá é que então sabes eu gosto muito disto tipo opá bora ser simples está-se bem eu acho que sim sabes o que é? eu acho que é muito isso que tu estavas a dizer há bocado as pessoas estão não é o que é que as pessoas andam a fazer o que é que as pessoas é uma mistura do que é que as pessoas andam a fazer e o que é que não andam a fazer que estão tão fechadas em si nas suas questões e está tudo bem porque é aquilo que está a acontecer não é? então nas suas questões e nos seus medos e nessas merdas que depois custa muito compreender a validade das pequenas coisas claro tipo isso lá está o dizer bom dia ou tu alguém dizer-te um bom dia e tu perceberes que esse bom dia para ti pode ser mais do que só uma coisa social ou então quando alguém diz bom dia ela bom dia e eu está boa ninguém está à espera de uma pergunta e depois há aqui outra coisa também que a mim me parece importante dizer que é eu sempre fui ensinada a sentir eu tive um pai e uma mãe que sempre me disseram para eu fazer o que diz o meu coração e eu acho que devia de haver uma disciplina na escola que era a das emoções pronto que é nós nascemos e é não chores não fales alto não digas isso tens que ser forte não podes chorar não podes chorar eu amo chorar eu às vezes estou com a minha equipe eu estou contente e estou a chorar e a malta pergunta-me mas estás a chorar porquê? não sei mas está-me a vir e eu vou chorar não sei porque é que estou a chorar mas está-me a apetecer chorar portanto eu quando estou irritada com alguma coisa eu não me dou às vezes para falar mal para aquela pessoa a mim dá-me para chorar e até pode parecer ai uma fragilidade não, não é uma fragilidade é uma expressão eu estou a deitar para fora e eu não engolo nada às vezes as pessoas pensam ah, ela está por exemplo quando eu vou correr o meu treinador inicialmente pensava que eu era um bocado frique não é eu não estou a dizer que era as pessoas no geral que é porque eu falo muito eu brinco muito antes e depois da corrida mas eu quando estou a correr estás a treinar exatamente mas isto eu ia para dizer outra coisa Deus, perdi-me agora eu ia dizer uma coisa importante bem, não sei não sei o que é que não sei o que é que eu ia dizer mas isto só para tudo é porque tu sentes e porque és muito expressiva imagina quando estou na massagem eu acho no Urbano que é uma massagista desportiva eu às vezes eu aguento a massagem mas eu não dei até nada para dentro não fica nada cá dentro há pessoas que estão a sofrer eu não eu se estou a ter uma dor eu mas eu não estou eu não estou a dizer que não aguento não estás a queixar estás a exprimir só estou a exprimir e as pessoas pensam o Urbano às vezes diz-me assim vai lá agora já não diz vai não sejas fraquinho mas eu não estou a ser fraca eu só estou a deitar para fora claro está-me a doer está-me a doer mas eu não estou a dizer para parares e portanto parece que tu o choro significa só fragilidade não é libertação chorar é libertar e faz boeda bem ainda há dias uma amiga minha eu toco-lhe no ponto toco-lhe num ponto e ela os olhos dela começam assim quase e ela ali numa luta para não quero chorar não quero chorar estávamos as duas no restaurante e ela não quer chorar e eu epá chora pá qual é o problema e ela e eu chora não tem mal nenhum eu sou igual e ela começa a se rir e eu isso diz agora e ela pimba 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 começa a dizer tudo e eu no final pois tivemos ali uma hora e tal e eu bebe como é que estás e ela apá tu me te aliviou estás a ver eu sou igual e eu acho que às vezes eu estou em casa a chorar sozinha portanto eu acho que ah sim também me acontece e está ótimo agora sim 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 eu sempre tive uns pais isto para dizer o quê os meus pais sempre me disseram máxima liberdade máxima responsabilidade filha faz o que sentes não estás a gostar do que estão a fazer contigo muda que Deus ajuda quando eu digo Deus não é eu não estou a falar de nenhuma religião em si sim é aquela entidade que porque nós temos que ter fé eu às vezes digo não eu estou a trabalhar eu estou a ter o compromisso eu estou a ir à luta à espera de algo também e eu acredito e eu acredito portanto eu sei que o universo vai me ajudar só pode porque assim eu sei que cá dentro eu estou com um propósito do bem portanto não tem como ele vai me ajudar e eu confio porque a gente eu não posso ter certezas de tudo eu não posso viver naquela ansiedade ai será que não tipo eu estou a fazer eu tracei o plano eu agora estou a viver um dia de cada vez e eu sei porque se eu sou um ser espiritual o universo vai me ajudar porque se eu não estivesse a fazer nada estás a ver aí se calhar já estava na dúvida agora se eu estou a dar o meu melhor e estou a fazer tudo o que está ao meu alcance para as coisas correrem bem tudo o que está ao meu alcance para as coisas correrem bem então o universo vai me ajudar se as coisas não correrem bem é porque não era por ali é porque não era por ali portanto eu acho que a fé é muito importante e eu não sei não digo nunca não sei mas eu nunca me quero zangar com o universo ainda me quero zangar não sei o que é que a vida me reserva acho que podes-te zangar porque faz parte também das emoções mas daí a cortares relações lá está mas te podes então exato a gente porque é que a gente eu também me zanga às vezes com o universo ou whatever ou o que quer que seja mas estás a ver eu acho que é é tão tipo foda-se caralho para que é esta merda está bem vá bora lá e a gente não nasceu para sentir isso também sim eu agora digo ai estou a sentir esta coisa tão feia às vezes imagina ah sim sim às vezes que coisa tão horrível não sejas assim mas ao mesmo tempo penso também não tenho que me estar a sentir mal por estar a sentir isto se estou a sentir olha estou a sentir e tu teres essa noção é um grande aí é que eu estava a dizer a questão de muita gente ser não ter consciência porque uma coisa é tu sentires inveja ou medo ou whatever e não teres consciência disso outra coisa é tu sentires isso tudo e teres essa consciência e daí tu conseguires partir para uma data de coisas nem que seja ah estou a sentir isto fogo e há muitas coisas que eu venho sentindo e que ainda não tenho resposta e às vezes estou a correr mas aceita e às vezes estou a correr e estou antes de correr estou mega ansiosa e estou a fazer coisas que eu devia estar a fazer e lá estou eu a pegar no telemóvel a esta hora e não quero fazer isto lá estou eu a beber agora um café hoje eu não queria beber um café porque é que eu estou a fazer estas merdas que eu sei que não posso fazer e estou a fazer isso acontece uma das vezes ok mas vai correr e estou ansiosa e estou ansiosa a pensar nas coisas calma deixa a ansiedade entrar deixa a ansiedade sair calma às vezes tenho corridas que estou só nesta luta que é cansa isto eu estou a correr e a dizer deixa a ansiedade vir eu sei que ela está ali mas eu vou deixá-la passar ou seja isto para as pessoas perceberem que há um trabalho diário que eu faço com a minha mente portanto mas depois chego a casa tomo um banho de água gelada visto-me bebo um suminho como qualquer coisa e digo pronto ainda estou ansiosa mas já estou melhor porque às vezes há isso olha Belinha que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ver e a ouvir olha eu acho que é eu acho eu acho que o propósito de todos nós eu acho mesmo não é só o meu tem que ser de todos a alegria é a coisa mais séria desta vida eu acho que nós temos que pôr a nossa alegria no topo das prioridades ser alegre é incrível quando nós estamos alegres eu deixo aqui este desafio às pessoas pensem qual foi o mais recente momento qual foi qual é aquele momento da vossa vida em que vocês sentiam mesmo alegria aquela alegria que vem de dentro para fora qual foi o momento da vossa vida em que vocês se sentiam assim ok então se sentiam essa alegria não é o que é que aconteceu nessa altura na vossa vida para vocês sentirem aquilo como é que era a vossa vida nessa altura que hábitos é que vocês tinham com que pessoas é que vocês se relacionavam que trabalho é que vocês faziam como é que vocês se vestiam que produtos é que vocês usavam o que é que vocês comiam escrevam e agora pensem ok mas na altura a minha vida era assim de uma forma agora a minha vida é de outra então agora vamos pegar naquilo tudo que vocês tinham e o que é que vocês conseguem colocar no presente com a vida que vocês têm e o que é que vocês podem acrescentar que na altura não podiam mas que agora podem porque tem mais sabedoria e das dez coisas que podem fazer para melhorar para promover essa alegria escolham duas para fazer durante vinte e três dias ou vinte e um dias que é o tempo que nós demoramos o tempo mínimo sim para criar um hábito para criar um hábito escolham só duas não queiram fazer tudo ao mesmo tempo e aceitem se dentro da disciplina haver momentos que estão a resvalar porque faz parte é fase de adaptação mas sejam consistentes na prática ponham um hábito ora não ponham muitos hábitos senão a pessoa baralha-se dois e ao fim desses vinte e um dias sintam as mudanças e o prazer daqueles hábitos e se sentirem que está bom mas que ainda não estão preparados para passar para o próximo mantenham mais uns dias quando sentirem que aquele hábitozinho já está oleado passem para outro e quando vocês derem por vocês vão começar a vir assim rasgos de alegria incríveis vocês pensam fô isto é tão fixe que eu não posso permitir a não estar assim sempre portanto a minha cena é mesmo nas adversidades tentar manter-me alegre olha Belinha com isto tudo já acabou a nossa consulta acho que foi incrível eu gostei muito eu também e já tenho título alegria é a coisa mais séria da nossa vida é vai ser o título deste episódio é isso pode ser mesmo quanto a vocês muito obrigado por estarem desse lado e deixem nos comentários o que é que acharam desta conversa o que é que gostavam de mudar nos vossos hábitos o que é que vos impede de mudar certos hábitos se calhar e passem isto passem esta conversa a quem vocês acham que precisa de ouvir partilhem escutem para chegarmos a mais pessoas olha há só outra coisa a respeito do nome do teu podcast somos todos malucos dizem-me isso muitas vezes tu és maluca e eu digo assim ainda bem porque no dia que eu perder a minha loucura e a minha maluquice alguma coisa não está bem na minha vida não há nada pior do que não ter entusiasmo do que acordar e andar a fazer as coisas em piloto automático é ótimo termos maluqueira que é rasgo de fazer acontecer portanto temos mesmo que ser todos malucos é maior beijinhos malinho beijinhos e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma